Fala pessoal do Startuping, aqui é o Marcos, eu sou o CEO da Gramado Summit e a gente está aqui no maior encontro de empreendedores digitais do Brasil. É uma honra para nós contar com a presença de vocês e a Gramado Summit surgiu muito do intuito de colocar players em seu estágio inicial de frente com grandes investidores e apresentá-los para o mercado através de um evento. E a gente faz isso uma vez por ano na Gramado Summit e o evento superou totalmente as nossas expectativas porque a gente estava esperando em torno de 1.200, 1.300 pessoas por dia e hoje na abertura a gente teve mais de 2.000 pessoas circulando pelos corredores da Gramado Summit. Dois palcos de Porto Ludo, uma feira com mais de 130 startups e 80 investidores, então está incrível e o meu convite é para quem não teve oportunidade de estar aqui. Se liga que ano que vem tem mais, a Gramado Summit ocorre de 7 a 9 de agosto de 2019 e a gente conta com a presença de todos vocês. Obrigadão!